A gente tá com dúvida, né? Que hora que vai fechar o comércio aqui da capital? Será que vai fechar no dia 24? Será que vai fechar no dia 25? Presidente da CDL, Adelaido Vila, tá aqui comigo ao vivo no Balanjo Geral. Tudo bem, Adelaido? E aí, Rodrigão? Deu tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Hoje à noite nós temos a nossa gravação, né? Exatamente. Retrospectiva. Exatamente. O Adelaido, junto com o comércio, junto com o varejo, eles vão fazer parte, pessoal, da nossa retrospectiva da TVMS Record 2022 o homem não para pra trabalhar. Pra gravar com a Adelaide teve que segurar, falar, Adelaide, pelo amor de Deus, cancelou 1.033 eventos, não é isso? Rodrigão, é importante aqui o recado que nós queremos dar aí pra todo varejo campograndense, tá? Nós podemos funcionar o varejo de rua, o varejo de shopping, até as 18 horas do dia 24, tá? Olha só, é importante, tá? Aqui tá, nós temos até as 18 horas, aqui tá 17, mas é até as 18 horas do dia 24 e até as 16 horas do dia 31. Qual é a maior dúvida que nós estamos tendo aí? O setor de bares, restaurantes, a praça de alimentação ali do shopping, né? Todo esse setor, bares, restaurantes e que lida com a diversão como cinemas, parques, todos eles podem funcionar normalmente no dia 25 de dezembro e também no dia 1º de dezembro. Pessoal, então vamos lá, então vamos só pra gente entender. Pra quem está, né, trabalhando no varejo, dia 24, fecha então às 18 horas. 18 horas. Então dá tempo de Natal, então dá tempo de comprar o presente de Natal lá no centro. Dá pra comprar, vai ter uma parada acontecendo no dia 24, às 18 horas, quer dizer, você compra teu presente, curte a parada, aproveita aquele movimento todo no centro. Véspera de ano novo, vai funcionar até as 16 horas. Até as 16 horas você tem como comprar também, fazer aquela troca de presente e tudo mais, até as 16 horas. E aí, no Natal e no dia 1º, bares, restaurantes, casas noturnas podem funcionar? Pode funcionar normalmente, fique tranquilo. A gente tem recebido muitas perguntas do setor de bares, restaurantes, cinemas. O cinema pode funcionar? Pode. Entretenimento em todas as áreas pode funcionar normalmente no dia 25 e também no dia 1º de janeiro. Bom, coloca as imagens do repórter cinematográfico Márcio Igor e lembrando, pessoal, que até o dia 24 e até o dia 30, essa dúvida que eu tenho pra perguntar pra você, Adelaido, o centro ele tá fechando mais tarde, às 10 da noite, é isso? Às 10 da noite, com super parada, às 19 horas. Já foi na parada? Já fui na parada, eu fui ano passado, esse ano ainda não fui. Vá, é maravilhoso. Vale a pena você levar a família, tá muito gostoso, a parada é algo mágico, que acontece na 14 de julho e também lá na cidade do Natal. A parada na área central, nós temos uma acontecendo às 19 horas e depois, às 20 horas, eu tenho outra parada. Olha que bacana, a gente tá vendo o fofão ali. E aí, as lojas estão abertas? Estão abertas até às 22 horas. E nós temos um shopping, né? Um shopping, um pati central shopping, que tá ali do lado, tem estacionamento, tem uma série de outras facilidades, né? Tem banheiro, né? Exatamente, tem praça de alimentação, vai tomar um choppinho, né? É isso aí. Adelaide, então, recado dado. Ah, e ó, pessoal, em relação à abertura de bares, restaurantes e o fechamento do comércio nas vésperas de Natal e Ano Novo, foram acordadas aí com a categoria, não é isso? Com certeza. Foi acordado, foi conversado, foi negociado. Tá sendo remunerado esse trabalhador por estar trabalhando um pouco a mais, tá? E comércio de portas abertas, aguardando você com muita segurança. Acabando, vindo pra cá, conversei, inclusive, agora com o secretário de segurança do município e ele vai reforçar toda a segurança pra essa reta final. Rodrigão, aproveitamos pra trazer uma pequena lembrancinha da CDL Campo Grande pra ti. Olha a diferença. Eu entreguei um presente hoje pra Adelaido. Eu falei, Adelaido, eu não vou falar o que é, mas eu falei, Adelaido, não deu tempo de embrulhar, Adelaido. Mas olha, posso abrir? Na verdade, aqui só tá um embrulho, né? É só eu, né? Então é o que faltou do seu, é isso? Adelaido, obrigado. Pode abrir, claro. Pode abrir? Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver. Puxa a caixinha. Que chique, hein? Puxa a caixinha. Me ajuda aqui. Puxa a caixinha. Me ajuda aqui. Puxa a caixinha. Puxa a caixinha, eu seguro, você puxa. Eu não tenho unha, Adelaido. Eu também não. Ih, então lascou. Calma aí, vamos conseguir. Vamos conseguir. Até a tarde. Nossa senhora, olha que chique. Chique ou não? Chique. Instrumentos pra todo jornalista. Caderneta e caneta chique. Chique. Adelaide, Feliz Natal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu só tenho a agradecer a todo o grupo. Muito obrigado, tá? Vocês são aqueles que dão a voz para o varejo de Campo Grande, para Mato Grosso do Sul. Forte abraço. Abraço. Adelaide Vila. Tchau.